Música O programa de hoje começa falando de queijos finos. Sabe aquelas famosas receitas de família que a gente sempre guarda as sete chaves? Pois então, em Toledo e região, ali os municípios da região, tem um projeto que tem o objetivo de aprimorar essas receitas e garantir mais renda para os produtores de queijos. Olha, esses são apenas alguns dos objetivos principais do projeto de queijos finos realizado no laboratório do Bioparque, Parque Científico e Tecnológico de Biociências. Vejam só que bacana! É difícil encontrar quem não gosta de queijo. Em muitos casos, a receita é tradicional, de família. Mas em Toledo, a ciência está ajudando a melhorar o sabor dessas delícias. Um laboratório tem como objetivo aprimorar as receitas junto com os produtores da região. O Ronaldo e a Marlene, produtores rurais, encontraram aqui uma ótima oportunidade para aumentar a renda da família. A gente trabalha com leite já há mais de 20 anos. E o nosso trabalho é produzir leite, a gente vende o leite, uma boa parte, e um pouquinho a gente faz queijo artesanal, uma venda local só. A partir dessa pesquisa, eles podem melhorar as receitas, dando mais qualidade e mais sabor aos queijos. Os pesquisadores testam tudo e desenvolvem o produto final com sabores diferenciados. O projeto tem um cunho social, então, de desenvolvimento regional, de capacitação dos produtores, pequenos produtores aqui da região, para que eles, então, a gente faça essa transferência de conhecimento para que eles produzam queijos de alto valor agregado nas suas propriedades e venham comercializar esses produtos. E é nesse laboratório onde tudo acontece. Aqui, são desenvolvidos de 10 a 12 tipos de queijo. Na primeira etapa, depois da produção, é ficar nesta geladeira. Dentro, a gente pode encontrar, por exemplo, queijo com carvão comestível, queijo com cacau e até mesmo queijo com pimenta. Depois daqui, os queijos são trazidos para esta outra geladeira. Dentro, eles já estão embalados. Outras variedades podem ser encontradas, como essa, por exemplo, queijo de cachaça e até mesmo queijo de vinho. E depois de todo esse processo, ele já está pronto para ser degustado, como esses, por exemplo. Um dos principais objetivos é formar um grupo representativo da região oeste do Paraná, que consiga atingir o mercado de queijos finos e tornar a atividade leiteira mais sustentável. Atualmente, cerca de 30 produtores recebem orientações no laboratório. Nós recebemos o leite dos produtores aqui da região e, a cada dia, a gente desenvolve um produto diferente. A gente testa condições diferentes, fermentos diferentes. Então, o processo básico de fabricação de queijo é a coagulação, corte da coalhada, remoção do soro e o molde. Mas, cada tipo de queijo, você varia alguma dessas características no processo de fabricação e vai dar um produto diferente. Depois de pronto, hora dos degustadores profissionais entrarem em ação. Eles analisam tudo, desde a coloração ao sabor do queijo. Eles estão realizando um teste de análise descritiva quântica, onde eles opinam o gosto deles para alguns aspectos. Por exemplo, o odor, a aparência, o sabor e a textura. Os pesquisadores estão sempre em busca de novas combinações. Hoje, a gente produz 1.500, 1.600 de leite por dia e, hoje, o nosso carro-chefe, 95%, é vendido leite natura. Quem sabe, com todo esse trabalho, a gente consiga transformar mais matéria-prima em queijo fino e fazer uma fatia de mercado que agregue mais valor ao nosso produto do que está sendo hoje. Hoje, você não consegue ganhar praticamente nada. Você produziu, vendeu aquilo ali. Você não consegue ganhar nem muito.